Próximo Fica fácil de tirar, tá? Então calma Calma, mãe, pode ficar em paz ainda do lado dela, tá? Vamos lá, isso aqui A tia vai fazer rapidinho, tá bom? Vou colocar minha máscara Porque não tá fodendo, né? Por conta do coronavírus Eu vou amarrar bem forte Então vai apertar um pouquinho, tá bom? Pronto E aí como vai que aconteceu isso? Você caiu no vidro Nossa Fica tranquila Que eu vou tirar, tá bom? Eu vou tirar o vidro Entendi Nossa É criança ou de férias é assim A tia vai te ensinar Como que a médica tira, tá bom? Os coquinhos de vidro Ai, calma aí Que tem alguma coisinha no meu olho Bom, primeiramente a tia vai desinfetar Água no lugar, tá bom? Então não vai arder, tá? Eu vou usar esse produto aqui Que ele não tem álcool Então você não vai sentir dor, tá bom? É só um espelzinho, tá? Coloca assim Um bracinho pra mim Eu vou tirar aqui Coloca assim Isso Pronto É bem gelado, né? Agora a tia vai limpar Peguei um paninho de cheirinho de neném Olha o cheiro E aí eu vou limpar o sangue, tá bom? Aqui É, tem um pouquinho de sangue, tá vendo? Não tem um pouquinho de sangue, né? Não tem um pouquinho de sangue, tá vendo? Abrativo Abrativo Agora eu vou outcome A tia colocou aqui A seringa, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui é um sorinho. Agora eu vou tirar o que tá dentro do seu braço, tá bom? Então eu vou pegar essa tesourinha aqui. Ela é uma tesoura e pinça. Eu só vou puxar pra cima e cortar, tá bom? Com tua licença. Eu vou cortar, tá? É um pedaço de vidro bem grande, né? Olha só. O pedaço de vidro, vou só estancar que o sangue... Tá acabando o sangue, tá vendo? Tuka, 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 tuka. Prontinho Agora eu vou passar uma pomada, tá bom? Vou utilizar essa seringa aqui E vou colocar uma emadinha em cima É como se fosse um gel Ele vai arder só um pouquinho, tá? Tem cheirinho de Hum, chocolate, né? Então a tia vai colocar aqui E vai ter que puxar um pouquinho Tá bom? Então eu vou passar, tá? Vou tirar o excesso É um gelzinho preto também Isso é pra poder limpar Agora eu vou anestesiar pra poder fechar E você não sentir dor, tá bom? Você tem medo de agulha? Não? Que ótimo Então assim fica mais fácil, né? É só uma picadinha com remédio, tá bom? Ela entorta É normal, tá? O meu medo é desentortar e cair dentro do meu óleo Então eu sempre faço isso virada pra lá Tá? Então eu vou só dar uma injeçãozinha em vocês, tá bom? É Eu vou usar um remédio, olha E aí a tia vai passar isso Uma miligrama Então eu vou aplicar, tá? Uma gotinha, olha que linda Peguei essa última gasa aqui, tá bom? E aí? Eu vou colocar por cima Só isso, tá bom? Aí você fica segurando aqui, tá? Agora eu vou desamarrar aquela coisinha que a gente falou no começo Eu vou grudar esse plastiquinho em cima, tá? É uma cola muito potente Tá aqui pertinho Tá sentindo alguma dor? Não, né? Foi por conta da injeção A injeção ela amantece o local, tá? Então mãe, vai tomar a moxilina por três dias De oito a oito horas, tá bom? A moxilina, aquela rosinha Lá na recepção A mulher vai te passar A recepcionista vai te passar o nome certinho As miligramas Tudo bem? Obrigada Tchau, gatinha Eu espero muito que você melhore logo E toma cuidado, tá? Com essas coisas de vidro É muito perigoso, tá bom? Se pegar aqui, olha É um problemão, tá? Tchau, gente Até a próxima segunda Tchau